A magia de Natal já chegou a Arcos de Valdeves, com várias iniciativas que assinalam esta quadra festiva e que se realizam ao longo de todo o mês de dezembro. É um programa longo de muitas iniciativas, desde decorarmos e iluminarmos o espaço público e ao mesmo tempo termos a adesão de muitos comerciantes que também vão alegrar o seu próprio espaço, decorar o seu próprio espaço, as montras. Temos aqui uma conjugação entre o espaço público e o espaço privado e ao mesmo tempo darmos aqui um novo brilho, uma nova atração para as pessoas virem a Arcos de Valdeves. Sem dúvida alguma também ter um grande programa cultural de várias modalidades para diferentes públicos, em diferentes locais, que vai desde a música com concertos específicos de Natal, para a Sociedade Musical Arcoense, com gospel ou com música de Fernando Tordo, quer seja também o Mercado Natal, que é um evento que já se torna uma referência em que nós vamos mostrar aquilo que temos, quer seja dos doces de Natal, quer seja dos momentos do nosso artesanato, também dos produtos locais. É um bom momento também para nós comprarmos aquilo, compramos aquilo, o bem que fazemos e o bem que temos, sem dúvida alguma, mas também é um momento em que nós podemos ter em vários pontos do Conselho e em vários tipos de equipamentos, quer eles sejam o Passos Giel, a Porta do Mesio, quer sejam o Ensoage ou o Insistilo, quer sejam também em outros locais do Conselho, como a Casa das Arsas, a Biblioteca Municipal ou a Oficina de Creatividade de Himalaia, termos a oportunidade também de oferecer programas diversificados para os mais jovens. Iluminação, animação de rua, mercados de Natal ou atividades para crianças são algumas das iniciativas em destaque. A Autarquia e a Associação Comercial e Industrial criaram uma programação apelativa para a época de Natal. Nos últimos anos nos temos vindo a fazer essa aposta, tanto da parte da Autarquia como da parte da própria Associação Comercial e Industrial da Arca Sobe e de Ponta da Barca, da ASEAB, tem havido cada vez mais, cada ano que passa, um incentivo a fazerem-se mais iniciativas, a fazerem-se mais e melhores iniciativas e de uma maneira geral e de encontro à população algo que é, acima de tudo, as crianças, as famílias em si. O que é que nós queremos de uma maneira geral? Queremos que seja possível, no fundo, atrair a população a viver o que é que se está a passar cá em Arcos de Valveses, o que se está a passar aqui, essencialmente, no centro urbano nesta altura de Natal. A magia de Natal estende-se até 9 de janeiro em Arcos de Valdevez. A magia de Natal